E aí, paixolada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o futuro da nossa lateral direita. E nesse vídeo eu vou contextualizar um pouquinho vocês o que tá acontecendo no Grêmio neste momento em relação a essa posição, vou trazer uma informação, e é isso aí, então fiquem ligadinhos neste vídeo. Vamos lá, primeiro a gente começa pela informação que a gente já passou aqui no canal da Rádio Paixola há alguns dias atrás. O Vitor Ferraz, que é um dos nossos laterais direitos neste momento, recebeu liberação do clube pra buscar um novo clube, pra traçar um novo destino, pra enfim ter um novo futuro. O Grêmio entende que o Vitor Ferraz não está nos planos para a temporada 2021. O Vitor Ferraz que teve bons momentos no clube, a gente não pode negar isso. Inclusive teve um momento em que a torcida sempre ficava, ah, quem tem que jogar? Vitor Ferraz ou Orejuela, porque são dois jogadores, dois laterais com funções distintas. O Vitor Ferraz era muito mais marcador, era muito mais defensivo, e o Orejuela auxiliava muito mais o ataque. Mas enfim, o Orejuela não tá mais no elenco, e a expectativa que se tem é de que o Vitor Ferraz não esteja mais nos próximos dias. E aí a gente vai ficar com um lateral só, que é uma grata surpresa da temporada 2020, que é o Wanderson, que é criado na alta base. Quem acompanha o Wanderson deste categoria de base não tá impressionado com o que ele vem desempenhando, porque ele realmente mostrava muito esse potencial na base, e ele realmente mostra o potencial de que ele vai evoluir muito mais. É uma grata surpresa, como eu já falei, e hoje ele é o dono da titularidade na lateral direita, pelo menos os torcedores já não têm mais dúvida alguma disso, né? Até porque o Vitor Ferraz vive um mau momento. Ok, temos o Wanderson e o Vitor Ferraz está indo embora. Pode estar indo embora, né? Eu ainda não fiquei sabendo de nenhuma negociação envolvendo o lateral direito, apesar do Grêmio ter dado o aval pra que ele vá embora. Volto a repetir, o Grêmio não quer contar com o Vitor Ferraz no elenco. Então temos o Wanderson. O Wanderson é a nossa maior certeza na lateral direita para a temporada 2021. Pô, a gente precisa mais um, né? O Grêmio vai ter sequência de jogos desgastantes. Ontem a gente teve um jogo pelo pré-libertadores, sábado a gente vai enfrentar o Esportivo no Galchão, terça a gente vai enfrentar o Ayakut de novo, apesar do jogo já estar, a classificação já estar definida. Mas enfim, a gente vai ter uma sequência bem complicada nessa temporada. Então a gente com certeza vai precisar mais alguém para assumir essa posição, isso é fato, e tem que vir alguém com um nome muito forte, muito pesado, até porque o próprio Romildo já falou em coletiva que as negociações que estão em andamento são de nomes importantes para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Então, fui atrás de nomes, eu fui querer entender o que que era esse reforço de peso do Romildo Bolzano. E a indicação de Renato Portaluppi para assumir a lateral direita neste ano, nessa temporada 2021, é o Rafinha ex-Flamengo. A gente já viu alguns murmurinhos, e eu fui atrás e realmente o Rafinha tem negociações com o Grêmio, assim como tem negociações com o Flamengo, só que ele não está muito interessado em retornar ao Flamengo. Claro que amanhã muita coisa pode mudar, negociação é complicadíssima, é complicado porque depende da vontade do clube, depende da vontade do atleta, depende da vontade da família do atleta, e assim vai indo. Mas o Rafinha se interessou pela proposta do Grêmio, o Rafinha se interessou pelo Rio Grande do Sul, ele procurou saber mais a respeito das moradias aqui em Porto Alegre, e pode ser um indicativo de que o atleta esteja realmente afim de trabalhar com o Renato Portaluppi. O próprio Rafinha já externou a vontade de trabalhar no elenco do Renato Portaluppi, ainda mais com a proposta que o Grêmio fez a ele em relação à carreira, né? Porque o atleta se interessa muito em saber qual vai ser o elenco, como é que vai funcionar, quais são as metas do Grêmio para essa temporada, porque todo mundo no final do ano quer sair vitorioso, né? E o Grêmio que passou um ano praticamente em branco, com um desempenho muito abaixo, em 2021 vai procurar títulos. Então, sim, vocês podem esperar alguns investimentos pesados por parte do Grêmio. É o que o Romildo está tentando. Amanhã pode ser outra história, e com certeza se eu receber outras informações ou mudanças de planos, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal da Rádio Pachola, no Twitter da Rádio, no Face e no Instagram. Então fiquem ligados. Mas, a princípio, o Renato Portaluppi indicou o Rafinha, e o Rafinha está, sim, em tratativas com o Grêmio. Essa é uma informação de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, e espero que o Rafinha agrade vocês. Particularmente é um nome que me agrada, eu acho que falta esse lateral mais cascudo no Grêmio, esse lateral mais incisivo. A gente sabe que está faltando graça, está faltando determinação, está faltando vontade por parte dos nossos jogadores. Eu acho que o Rafinha é um desses nomes, a gente vê que o Rafinha tem um temperamento forte, falta isso dentro do Grêmio. Claro que a gente tem Maicon, a gente tem Kahneman, o Diego Souza, mas eu acho que falta mais peças ainda. E tomara que dê tudo certo, e que o Rafinha desembarque aqui em Porto Alegre. Para hoje é isso, esse é o meu vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do possível reforço, tá? Que pode estar vindo, não tem nada confirmado, mas pode estar vindo ao Grêmio. E tem sugestões de outros temas, outros nomes, enfim. Vamos conversando aqui pelos comentários, vou procurar responder vocês. Deixem um like nesse vídeo, e se tu ainda não é inscrito no canal da Rádio Pachola, tu tá perdendo tempo, porque a gente tá com uma produção de 12 a 13 vídeos por dia. Então é muito conteúdo, é muita informação, é muita opinião. Então fique ligado no canal da Rádio Pachola. É isso aí, tamo junto.